Que muito anseia aprender a rezar, tome por mestre o glorioso José Deus sempre atende o seu lugar, poderoso, grande Ele é Poderoso, grande Ele é Sempre socorre os ergotos seus, os faz crescer na virtude e no bem Sempre progride na oração, os amigos de São José Os amigos de São José Recorre a São José Recorre Recorre a São José Recorre Quem muito anseia aprender a rezar, tome por mestre o glorioso José Deus sempre atende o seu lugar, poderoso, grande Ele é Poderoso, grande Ele é Grandes favores, alcanças de Deus Longe os perigos, o mal, o terror Seja fiéis, devoto os seus, valioso é seu favor Valioso é seu favor Recorre a São José Recorre Recorre a São José Recorre Recorre a São José Recorre 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 a São José Recorre 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 que nós fizemos com São José, que muito nos ensinou. São José que nos ensina a intimidade com Jesus e com Maria. Aqueles que não forem fazer a consagração amanhã, dia 1º, poderão fazer a consagração em outra data. Poderão acompanhar todo esse percurso no nosso canal no YouTube. E o texto também está disponível nas redes sociais, o texto preparatório que nós utilizamos aqui. Outras datas em que a gente pode fazer a consagração a São José. Podemos começar a preparação dia 20 de julho para fazer a consagração no dia 21 de agosto, dia de Nossa Senhora de Noque, onde Nossa Senhora aparece com São José, São João Evangelista e o Cordeiro sobre o Otá. Uma outra data para começar a preparação é dia 30 de setembro para fazer a consagração a São José no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Você pode também começar a preparação dia 8 de novembro para fazer a consagração dia 10 de dezembro, dia de Nossa Senhora do Loreto. E por fim, se pode também começar uma preparação em novembro para fazer a consagração a São José no dia da Sagrada Família. Amanhã, nós estaremos transmitindo também aqui pelo nosso canal a Santa Missa direto da paróquia São José Operário. A Santa Missa será às 10 horas da manhã e no final, claro, nós poderemos fazer a nossa consagração a São José. O tema desse 32º dia é Homem de Paz e Alegria. São José foi um homem de paz e alegria. Deve ter sido uma graça inimaginável viver na presença do Filho e da Mãe de Deus e participar do plano da salvação de Deus. Por meio dessa oração a São José, nos preparamos para o dia da consagração, que acontecerá amanhã, e lhe pedimos que nos faça participantes da paz e da alegria que ele experimentou em sua vida terrena. E agora, experimenta na felicidade eterna no céu. Querido São José, eu sei que a Bíblia não fala diretamente da vossa alegria, porém, como não poderia estar vós, cheio de alegria? Estamos convencidos que sim, viveste na presença de Jesus e Maria. Pois bem, São José, roga por nós, para que também possamos encontrar nossa alegria ao viver também em vossa presença. Tendo vivido na presença dele, vós deveis ter sido um homem de muita paz. São José, por favor, roga por nós, para que possamos manter nossa alegria e não ceda à tristeza, à preguiça e ao desânimo. Também roga para que mantenhamos a paz na alma e não mantenha a ira e a amargura em nosso coração. Ajudai-nos a ser misericordiosos com todos e a oferecer nosso perdão, para que possamos também, como vós, sejamos homens e mulheres de verdadeira paz e alegria. E o nosso último gesto, o gesto desse último dia, preparação, gesto diário, é procurar entregar as nossas preocupações mais profundas, nossas inquietudes e medos. Confiar, confiar a mão de Deus, ao mesmo tempo em que pede o dom da paz e da alegria de Cristo, que ultrapassa todo entendimento. O que é o Senhor? Senhor, tende piedade de nós. 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 Jesus Cristo, ouvir em nós. Jesus Cristo, atendem-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi. rogai por nós. Rogai por nós. Luz dos patriarcas. Rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus. rogai por nós. Rogai por nós. Casto guarda da Virgem. Rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus. Sustentador do Filho de Deus. Rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo. Rogai por nós. Chefe da Sagrada Família. Rogai por nós. José Justíssimo. Rogai por nós. José Castíssimo. Rogai por nós. José Prudentíssimo. Rogai por nós. José Fortíssimo. Rogai por nós. José Obedientíssimo. Rogai por nós. José Fidelíssimo. Rogai por nós. Espelho de Paciência. Rogai por nós. Amante da Pobreza. Rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores. Rogai por nós. Honra da vida de família. Rogai por nós. Guarda das Virgem. Rogai por nós. Sustentáculo das Família. Rogai por nós. Alívio dos Miseráveis. Rogai por nós. Esperançados ou em Ti. Rogai por nós. Patrono dos Moribundos. Rogai por nós. Protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Oração a São José. Salve, Guardião do Redentor e Esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José. Mostrai-vos, Pai, também para nós. E guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo o mal. Amém. Seja perseverante na oração nestes 33 dias para consagrar-se a São José. E que José alcance de Deus as bênçãos para você e para as famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Firme na fé Quanta humildade Quanta beleza Esposo da Virgem Ele é José És o protetor da Sagrada Família O provedor do Salvador Deste Teucinha, Deus Pai Sem nenhuma demora Quando num sonho O anjo falou És o José És o José Obediente Homem de fé És o José És o José Guardião da família De Nazaré A Santa Família Deus te confiou E com tua vida A ela guardaste Patrono da igreja De nosso Senhor De nossas famílias Ser o protetor Exemplo que ensina Qual é o caminho Cuidar da família Com todo carinho Nós te rogamos Deus te rogamos Em nossa dor E ensina a família O perdão e o amor És o Deus te rogamos És o José És o José És o José Obediente Homem de fé És o José Guardião da família De Nazaré De Nazaré És o José És o José És o José Obediente Homem de fé És o José És o José És o José Guardião da família De Nazaré 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 Tchau, tchau.